Diz assim a palavra de Deus, no versículo 18, filhinhos, já é a última hora e como ouviste que vem o anticristo também agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora, eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos, e vós possuís um são que vem do santo e todos têm desconhecimento, não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes, porque a sabês e porque mentira alguma jamais procede da verdade, quem é o mentiroso se não aquele que nega que Jesus é o Cristo? este é o anticristo, o que nega o pai e o filho, todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai, aquele que confessa o filho tem igualmente o pai, permaneça em vós o que ouvisteis desde o princípio, se em vós permanecer o que desde o princípio ouvisteis, também permanecereis vós no filho e no pai, e esta é a promessa que ele mesmo nos fez a vida eterna, isso que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece em vós e não tem desnecessidade de que alguém vos ensine, mas como a sunção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou filhinhos, agora pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados, envergonhados na sua vida, se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele, aleluia senta, glorificando o nome do Senhor Jesus, abrindo o seu coração, e eu já quero aproveitar rapidamente para fazer os meus agradecimentos ao Senhor Jesus, aos nossos queridos pastores, meus pais espirituais evangelistas, evangelista Mateus e família, pastor Cleomar, missionária Sônia, enfim, todos os obreiros dessa casa, minhas amadas que estão ao meu lado, missionária Cida, diaconisa Kate e toda a minha família amo vocês, obrigada por tudo, eu sei que vocês intercedem pela minha vida continuamente louvado seja o nome do Senhor, eu quero fazer uma ressalva para agradecer o evangelista Mateus porque ele me encorajou ele e a minha pastora me encorajaram porque eu hesitei quase não quis estar aqui mas o Espírito Santo me encorajou interceda pela minha vida sempre é muito difícil estar nesse altar é muita responsabilidade e todas as vezes a gente teme então tenha misericórdia interceda para que a porta da palavra seja aberta eu vou fazer mais uma oração e vamos dar início a essa linda e forte lição dessa manhã eu peço desculpas porque hoje mais uma vez a torneirinha está aberta e mais intensamente por causa do cheirinho da tinta então talvez eu tenha que ficar mais vezes assim usando o meu lenço mas Deus continua aqui e todo o propósito dele nesta manhã se cumprirá Jesus querido oh meu amigo Espírito Santo eu quero te agradecer por essa manhã linda que o Senhor preparou para nós porque nada nos impediu de estarmos aqui na tua casa e eu te glorifico eu te glorifico porque o Senhor não me deu espírito de medo mas o Senhor me deu ousadia nessa manhã para subir aqui nesse altar mas eu quero reconhecer a minha pequenez reconhecer o quanto eu preciso de ti Espírito Santo porque eu sei paizinho querido que só tu tens as palavras de vida eterna e eu peço a sua ação agora Espírito de Deus toma mesmo a minha mente o meu coração a minha boca ah paizinho eu sei que as palavras podem sair da minha boca mas quem faz ela descer para o coração é o teu Espírito Santo por isso eu te peço uma ação do teu Espírito neste lugar nesta hora não só aqui através da minha vida mas através de todos os professores que se dispuseram a ensinar e ministrar a tua palavra nesta manhã que essa mesma unção que aqui já está alcance cada sala e essa atmosfera seja toda tomada por ti eu quero na autoridade do teu nome repreender todo empecilho tudo que se opõe a tua palavra seja agora neutralizado no poder do nome de Jesus vai Senhor tomando também as mentes dos meus irmãos aqui presentes e os que estão pela internet vai quebrantando os corações e trazendo entendimento trazendo aplicação pessoal Pai pra cada palavra que aqui sair deste altar e eu já te glorifico Deus porque eu já te sinto aqui neste lugar eu já te glorifico por tudo que o Senhor fará nesta manhã em nome de Jesus eu oro amém 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 aleluia ai é como que de uma forma tão especial de repente o medo vai embora e fica só o Espírito Santo encorajando e sustentando o vaso tão pequeno que está aqui aleluia então vamos lá para a nossa lição de número 7 e como sempre eu faço nós vamos relembrar um pouquinho do que já vimos é muito bom é didático e encoraja os que não participaram das lições a ir lá ouvir porque é uma sequência a escola bíblica dominical ela é uma sequência domingo a domingo então durante esse trimestre nós estamos estudando os escritos de João as cartas de João estão sem dúvida nos levando a reflexão e fundamentação da nossa fé e das nossas convicções estamos consolidando a nossa base na solidez das escrituras sagradas e se de fato vivermos praticando o que temos aprendido estaremos assim menos vulneráveis menos oscilantes para enfrentar as turbulências e contradições deste século na lição passada aleluia não fica reparando a irmã Carla fazer isso não viu glorifique já já dá tudo certo na lição passada através da instrumentalidade do evangelista Mateus Frazão aprendemos que não podemos amar o mundo nem o que há nele e que devemos lutar continuamente e vemente contra os nossos inimigos internos que se manifestam através da concupiscência da carne dos olhos e da soberba da vida assim rejeitando e não nutrindo o pecado que tão de perto nos assedia conseguiremos obedecer a vontade de Deus e seguirmos firmes nos seus propósitos na lição de hoje pelo tema enfrentando o inimigo na passada nós aprendemos a lutar contra os nossos inimigos internos internos e nessa lição de hoje nós vamos aprender um pouquinho mais a enfrentar o inimigo satanás o inimigo das nossas almas passada os nossos inimigos que estão aqui dentro e agora de fato enfrentarmos o nosso inimigo que se infiltra na igreja que se infiltra no meio do povo de Deus através dessa linda lição escrita pelo pastor Enoque Deus pela misericórdia dele nos ensinará mais um pouco nessa manhã vamos todos ler o versículo chave juntos pode ser glorificado seja o Senhor diz assim a palavra de Deus no versículo chave que está em 1 Timóteo 4 1 ora vamos comigo ora o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios enfrentar é encarar de frente confrontar e o alvo da lição é mostrar a atuação do anticristo em nossos dias e o nosso posicionamento contra as suas doutrinas pela palavra de Deus já que no início na página 33 quem tiver a lição eu não vou ficar só presa nela mas eu vou tentar ser fiel ao que o autor da lição escreveu mas vamos aqui juntos diz assim logo no primeiro capítulo aí no início iniciamos dizendo da nossa saudade da nossa lamentação pelos companheiros e companheiras de ministério nossos irmãos e irmãs que já não estão conosco no caminho da sã doutrina aqueles que foram levados pelos espíritos mentirosos pelos ensinos falsos de enganadores e pela ingenuidade de aventuras que os desviaram pelas sendas tortuosas do desencanto da decepção da vergonha e da frustração essa realidade acontecida com eles mostra a ação dos espíritos do anticristo hoje como no passado a qual foi prevista e ao mesmo tempo confrontada na visão de Jesus nos ensinos apostólicos e na revelação do espírito santo pela palavra de Deus aleluia glórias a Deus amados a revista então ela tem início com um lamento um lamento de dor um lamento de tristeza pela falta de alguns hoje no nosso meio o escritor trouxe para nós que infelizmente muitos dos que outro hora caminharam conosco na sã doutrina que outro hora estiveram aqui conosco ou em outras igrejas que os irmãos ou como eu passamos já não estão mais salvo aqueles que por uma direção de Deus estão sim continuaram no caminho e hoje estão servindo ao Senhor em outro lugar mas estão no caminho mas infelizmente no meio desses que saíram firmados com uma boa base também estão aqueles que se desviaram que estão perdidos no mundo ou que estão em um lugar que infelizmente não se ensina a sã doutrina que eu e você possamos ter misericórdia lembrar deles em oração pedir a Deus que tenha misericórdia e os traga de novo para a casa do Pai e eu vou te dar alguns segundos para você pensar deles e você orar por eles e pedir Jesus traz o fulano traz aquele irmão Senhor que eu sei que está desviado que não está mais no seu caminho tem misericórdia dele tem misericórdia dela tem misericórdia daquela família infelizmente quando eu preparava essa lição eu chorei porque eu pude lembrar de muitos que não aqui dessa casa mas que outra hora era uma igreja quase cheia e a gente se envia o Senhor ali junto muitos mas muitos deles se desviaram muitos deles já não estão mais no caminho um tio meu outro hora estava ali conosco e ele nunca mais que Deus tenha misericórdia dos nossos irmãos e que Deus os alcance nessa manhã onde eles estiverem que o Espírito Santo os alcance e os convença e os entrega de volta para a casa do Pai às vezes eu e você não temos dimensão do quanto é maravilhoso a gente estar aqui às vezes ter misericórdia de você e que e que possamos sim verdadeiramente nos alegrar quando estamos nos arrumando para vir a casa do Senhor sabe quando a gente valoriza quando a gente está dentro do UTI a gente valoriza quando a gente está com ente querido ali no leite hospital ou mesmo você e você olha o culto pela internet e tu deseja estar aqui mas hoje tu pude estar eu pude estar isso é sinal que nós não nos perdemos isso é sinal que estamos no caminho e que Deus me ama tanto Deus te ama tanto que Ele está falando conosco nessa manhã desperta igreja do Senhor nós continuamos tendo que ser sal e luz e quando os nossos irmãos que estão afastados nos veem é preciso que eles desejem estar na casa do Pai de novo aleluia Espírito Santo tu tens liberdade de falar porque a casa que atua Jesus e o povo que aqui está é teu ah Senhor pode tomar minha boca sim o Senhor tem liberdade e acesso a minha vida em nome de Jesus aleluia aleluia vamos aqui já para o tópico 1 quando diz assim como reconhecer o anticristo o que é reconhecer meus irmãos reconhecer o sinônimo desta palavra é identificar é distinguir diferenciar e discernir então na verdade eu e você precisamos ter habilidade dada por Deus para identificar distinguir ou seja diferenciar o que é de Deus e o que não é e eu vou eu fiz um resumo aqui desse tópico vamos juntos que eu vou já lendo e explicando não adianta né gente está na minha formação essa é a forma que o Senhor me usa se você não gosta que Deus tenha misericórdia que mesmo assim você consiga aprender nessa manhã o povo de Deus ele tem um opositor a palavra que o Espírito Santo colocou ao meu coração tem um opositor que atua desde o início da igreja do Senhor desde que o mundo é mundo ele é o nosso inimigo e ele está disposto a nos destruir lançando suas mentiras e distorções tentando confundir e corromper as mentes dos cristãos no tempo de João Paulo Judas Pedro os nossos irmãos corajosos eles tiveram sim que combater uma doutrina falsa conhecida como gnosticismo esse foi um grande problema para a igreja primitiva e ainda está presente infelizmente em muitas seitas nos dias de hoje os pregadores dessa heresia gnóstica sinistra negavam olha o que eles negavam só por aqui você já rejeita negavam a criação a encarnação e ressurreição de Jesus sendo assim eles não acreditavam que Jesus havia vindo em carne e também negavam a sua ressurreição eles não criam na redenção operada por Cristo Jesus pois essa não pode acontecer sem sua morte e ressurreição sem dúvida são mentiras são deturpações sem nenhuma base bíblica seus ensinos eles são opostos ao cristianismo e misturam o sincretismo religioso com filosofias humanas o que eles faziam eles pegavam alguns fragmentos da bíblia misturavam tudo e ensinavam para o povo eles acreditavam que Jesus homem eles não acreditavam na divindade eles acreditavam em Jesus homem que quando ele foi batizado ele recebeu um anjo e quando ele morreu esse anjo deixou ele e ele teve o azar de morrer eles acreditam em tudo que nós não acreditamos reencarnação mistura tudo isso aí e dá o nome dessa seita gnosticismo mais do que entender e saber o que essa seita equivocada pregou naquela época é preciso entender que ela é antibíblica o que é antibíblico irmã Carla é tudo que se opõe a bíblia tudo que não está escrito aqui rejeito próprio apóstolo Paulo falou isso ó se até um anjo vir e pregar alguma coisa que eu vos tenha pregado ó seja anátema ou seja rejeite eu e você eu estou aqui há cinco anos e meio e eu falo tudo para a glória de Jesus desde que eu aqui estou eu nunca ouvi sair deste altar algo que não estivesse aqui no altar tanto da boca do pastor como de todos os que são usados aqui nesse altar eu nunca ouvi mas infelizmente não é assim em toda igreja infelizmente não é assim pela internet como bem disse o nosso pastor Mateus no estudo de terça-feira para nós termos muito cuidado para não perdermos a nossa identidade quando a gente fica assistindo ouvindo diversas pregações pode fazer isso irmã Carla claro mas na dúvida pergunta para o pastor ou para outra pessoa que tu sabe que é sério idôneo o fulano é bom eu posso ouvir as pregações dele eu posso ouvir as pregações você acha que é legal que me edifica por quê? porque é muito perigoso e eles são assim os anticristos dessa época eles são sutis eles são muito inteligentes a gente admira o jeito de falar o jeito de andar eles se infiltram no meio do povo de Deus e aí quando eu e você nessa época de hoje temos acesso livre à internet pode ser que você às vezes busque um alimento que não está tão puro sabe? quando a gente às vezes come num restaurante que a comida não foi tão bem preparada como na nossa casa olha o que Deus está falando para mim aqui é preparado na nossa casa a gente casca o alinho amassa com sal a gente não põe salito para a barriga encher logo a gente não põe temperos fortes não a gente prepara às vezes é um arrozinho com ovinho com a carninha um feijãozinho já está tão bom porque é alimento de casa então ele foi preparado Wesley chega e ele sabe que quem preparou a comida foi eu e ele come agradece elogia é bom da mesma forma é aqui nós sabemos de que forma a comida tem sido preparada é com o joelho no chão com boca no pó nos jejum nas orações pagando um preço altíssimo que eu e você muitas vezes não vamos compreender e os que vêm também eu garanto para vocês que o preço também é alto e aí às vezes a gente não valoriza a comida de casa aí a gente fica fascinado pela comida do restaurante da esquina a gente fica fascinado por aquele outro lugar que é tão tão bonito tão bom e às vezes a gente fica com vontade de comer a comida de lá mas a gente às vezes que come pode ser que seja indigesto faz mal às vezes tu vai ficar lembrando daquela comida às vezes vai parar num hospital como o Paulo Isaac 17 dias com uma salsicha que ele comeu cuidado cuidado com o alimento uma vez eu ouvi o presbítero Laércio falar algo e muito tempo atrás e eu fiquei assim na altura falei ah não precisa ser radical assim ele disse assim com o jeitinho que Deus deu para ele assim eu não ouço nada que não seja aquele da igreja do pastor de Doma eu na dúvida eu só ouço o que ele fala e eu fiquei pensando nossa ignorância dele né eu entendi porque é que ele se posiciona assim porque aqui ele tem segurança da comida que vai nutrir então na dúvida faz igual a minha irmã no início da fé ela veio para Jesus primeiro ela e a mamãe e ela é uma figura muito forte na minha vida minha segunda mãe e tudo que ela fala para mim por ela ter vindo antes sempre teve muito peso eu admiro muito a minha irmã e sei que tu está aí eu te amo demais e na dúvida aí a gente veio do espiritismo né parte da família papai família dele espírita e a família da mamãe católica e a gente acreditava em muitas coisas que não devíamos acreditar e como ela veio para a fé antes eu ficava questionando ela ah mas e aquilo assim assim e aquilo assim assim e ela é muito brava né aí eu lembro o dia só que ela ainda não tinha base bíblica aí eu lembro do dia que ela bateu a mão na mesa que ela já não aguentou perguntar bateu a mão na mesa e falou chega na dúvida ela falou assim tu não pede para mais ninguém tu só pede para Jesus aí eu estatalei o olho assim e falei entendi e até eu adquirir a base bíblica necessária Deus me dá o entendimento era assim eu tinha tanto medo de na minha mente vir as práticas antigas que eu rejeitava quando vinha qualquer coisa e eu lembrava dela bater na mãozinha dela na mesa e falando na dúvida eu falava Jesus que sou o Senhor entendeu e foi a estratégia que o Espírito Santo deu para ela naquela hora por quê? porque o que ela falava para mim era muito importante e eu falei é mesmo né então vou fazer assim graças a Deus hoje não é mais assim Deus nos deu uma caminhada nesses 25 anos e hoje eu já posso ensinar para o Paulo Isaac dentro da palavra por exemplo eu estou falando isso porque está dentro da lição por que é que ele não participa por exemplo da festa junina eu abri a Bíblia ensinei para ele e ele soube pela palavra por que é que ele não participa e ele teve que argumentar fortemente na sua escola por que é que ele não participava é assim nós estamos tendo o privilégio de aprender a argumentar para os anticristos que aparecerem ah eu não faço isso por isso e isso isso não está na Bíblia aonde que tu leu isso aí isso aí está misturado quando a gente escuta uma palavra às vezes pela misericórdia de Deus vai para algum lugar e escuta algo diferente do que está na Bíblia desculpa você fala opa peraí esse alimento está puro não esse alimento não está puro não o satanás pôs o dedo dele aí não é assim meus irmãos os que cantam não é assim presbítero maciel às vezes a gente fica já logo desconfiado e vai pedindo a misericórdia de Deus naquele lugar vai pedindo que o Espírito Santo convença e traga entendimento é assim que deve ser queridos no terceiro parágrafo desse primeiro tópico eu vou vou ler ele aqui diz assim os agentes do mal eles não somente se entregavam à impureza mas se davam a práticas sexuais promíscuas os agentes do mal com o próprio mal se misturam e devemos conhecê-los o anticristo ele tem os seus mestres os quais tem surgido no meio do povo de Deus e na história humana olha que interessante que Deus trouxe a minha memória quando fala que eles se misturam eu lembrei de um vídeo que muitos aqui podem ter tido a oportunidade de assistir de uma mulher desviada que esteve na casa de Deus por 30 anos e ela dizia assim pra outra colega companheira nesse vídeo dizia assim não ela fazia mestrado como que nós vamos fazer nós vamos infiltrar lá no meio daquele povo nós vamos infiltrar na escola bíblica dominical como como professoras porque enquanto eles estão lá aprendendo nós estamos lá com as crianças incutindo ensinando o que nós acreditamos pra eles ou seja é sutil é muito sutil antigamente a gente pensava no satanás bem feio né hoje hoje não é mais assim um dia ouvi uma frase aqui de uma pessoa que tem muito peso na minha vida que ela disse assim antigamente os demônios se manifestavam hoje é senta no culto assiste o culto e é desse jeito então é preciso ter o que o discernimento mais do que nunca é importante que eu e você estejamos o que ó conhecendo a palavra é mais do que nunca importante que eu e você estejamos cheios do Espírito Santo pra que assim ele nos dê o discernimento de entender o que não é de Deus aleluia eles faziam eles abraçam a fé ficam nas comunidades evangélicas e por não se converterem vão embora como Simão Mágico e foi isso que aconteceu Filipe tava ali pregando o evangelho aquela turma estava se convertendo e Simão Mágico se converteu mas aí teve um dia que Pedro e João estavam orando e eles impunham as mãos e o Espírito Santo batizava a turma e aí ele foi olhando aquilo ali e ele quis o que? ele desejou aquele dom e aí ele fez uma proposta pros filhos de Deus ele queria comprar aquele dom o resultado é que Pedrão deu um nele pôs ele pra correr e ele ainda pediu depois no fim da bronca pra ele ter misericórdia e orar por ele pra que o que ele tinha falado não sobreviesse sobre a vida dele então ele se misturou com o povo de Deus ele ficou até parecendo que era crente mas aí uma hora ele se ele deu uma bobeira e ele se revelou acontece isso ainda nos nossos dias irmã Carla acontece tem pessoas que passarão por aqui passarão pelas igrejas mas o objetivo dessa pessoa era só causar divisão era só pôr fermento na massa pra levedar era só o que jogar os dardos inflamados do mal esses que Jeová sopre mesmo mas não tá ninguém aqui só lá na outra igreja aqui não aqui nós estamos porque servimos a Jesus de verdade aqui nós estamos porque nós temos fome e sede da justiça vamos juntos comigo até aqui tá dando pra entender estou me fazendo clara tô como então no tópico 2 enfrentar o anticristo o perseguidor que combate Cristo e os cristãos como então primeiro nós entendemos que é preciso reconhecer reconhecemos ok agora nós vamos aprender como então que nós iremos enfrentar identifiquei percebi que não é de Deus percebi que o satanás está misturando ali as coisas como então que eu e você iremos enfrentá-lo quando o inimigo se apresenta como inimigo olha aqui que interessante isso facilmente o enfrentamos mas quando ele se manifesta com pele de ovelha surge a dificuldade somos muitas vezes levados por suas astúcias e artimanhas e artimanhas é meus irmãos nem tudo que parece é às vezes a gente olha e a gente pensa que é ovelha mas é bode às vezes a gente olha pensa que é trigo só que é joio e aí se nós não tivermos o dom e o conhecimento nós não vamos reconhecer e nós não vamos saber enfrentar porque a gente está pensando que está tudo certo né em 2 Coríntios 11 13 a 15 lemos porque os tais são falsos apóstolos que nós já estamos falando do povo de Deus falsos apóstolos obreiros fraudulentos transformando-se em apóstolos de Cristo e não é de admirar porque o próprio satanás se transforma em anjo de luz não é muito pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça nesses versículos o apóstolo Paulo adverte os irmãos da igreja que a igreja de Corinto contra os falsos mestres que tem a capacidade satânica do engano da mentira e da astúcia meu Deus ou seja no meio da igreja do Senhor também vão aparecer os falsos apóstolos falsos mestres e é interessante que o escritor pois assim que tem a capacidade satânica do engano meu Deus nós fizemos uma visita em um lar ao tempo atrás eu e meu grupo e ali um da casa o que nos recebia ele é muito inteligente e ele tem uma inteligência uma capacidade que a gente via e percebia que não era de Deus argumentos fortíssimos a ponto de quase não deixar a gente falar e ele ia falando ele ia falando e aí a gente percebeu que o satanás estava usando ele para não deixar a gente semear naquela casa o evangelho e a gente começou quando percebemos o grupo a gente se opôs ou seja quem dá inteligência e astúcia muitas das vezes se não for uma pessoa de Deus essa inteligência está vindo do satanás e astúcia a gente conhece bem quem é que tem quem é astuto e perigoso mas então irmã Carla o que que faz se o inimigo é tão astuto tão sutil como é que eu e você iremos enfrentá-lo como aqui nós temos alguns passos no tópico um diz assim com a unção e o poder do Espírito Santo se o inimigo é um ser espiritual só podemos vencê-lo com armas espirituais o Espírito Santo é quem nos dá o discernimento e o conhecimento para não sermos enganados pelas heresias dos falsos profetas lá em atos 16 16 se você quiser abra aí que eu vou fazer essa leitura atos 16 16 eu encontrei algo que o Espírito Santo falou quando eu estudava é aqui atos 16 16 16 aleluia Jesus aqui fala da cura de uma jovem adivinhadora está escrito assim eu vou ler só 3 versículos rapidinho aconteceu que indo nós para o lugar de oração nos saiu a encontro uma jovem possessa lê comigo de espírito adivinhador espírito adivinhador a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores seguindo a Paulo e a nós clamava dizendo olha o que que o espírito adivinhador dizia estes homens são servos do Deus altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação aí lá no 18 está assim isso se repetia por muitos dias então Paulo já indignado voltando-se disse ao espírito em nome de Jesus Cristo eu te mando retira-te dela e ele na mesma hora saiu meu Deus tem um são nós vamos conseguir disser não tem um são não tem o espírito santo nós seremos enganados provavelmente eu fiquei pensando eu se eu estivesse passando e todo dia alguém falasse isso aqui para mim nossa ali vai a serva do Deus altíssimo e ela anuncia o caminho da salvação eu ia achar bom eu falei é de Deus mas o apóstolo Paulo cheio não pode estar na metade não meus irmãos pode estar só com um pouquinho não ele estava cheio do poder do espírito santo e ele deixou aquilo ali alguns dias eu penso que para estar escrito isso aqui que é para eu e você lermos e aprendermos que nem tudo que é tudo que parece ser é de Deus e aí ele tem a ousadia e o espírito santo para repreender aquele espírito e aquele espírito deixou aquela moça e o resultado foi que a cidade ficou muito brava com Paulo porque ele tirou ali algo que eles lucravam então como é que uma das formas que eu e você vamos enfrentar o inimigo com o som e o poder do espírito santo amém ficou claro aleluia nós precisamos buscar o dom do discernimento dos espíritos missionária Rosa Dias sempre nos fala né pastora Neide sobre isso ela nos contou aqui em uma reunião que certa feita ela chegou em um lugar e tinha ali uma pessoa sendo usada pelo espírito santo não sei se as déboras vão lembrar disso que estava sobre a mesa profetizando e os crentes aleluia glória a Deus quando ela chegou lembra de Econisa Kate dela contar pra nós quando ela chegou o espírito santo já foi logo falando pra serva dele tá errado isso aí eu não tô aí não sou eu e aí e aí ela repreendeu aquele espírito que estava usando aquela mulher e os crentes estavam ali tudo sendo enganados não era de Deus então é preciso ter esse discernimento e buscar essa unção em Cristo através do Espírito Santo qual a outra forma com o conhecimento da verdade hoje hoje há uma preocupação muito grande entre nós pela falta de conhecimento de muitos crentes isso acontece pelo descaso a palavra de Deus embora muitos já tenham a verdade encarnada Jesus poucos são os que tenham conhecimento da verdade inspirada a Bíblia devemos confrontar a mentira das falsas doutrinas com a verdade da palavra de Deus mentira alguma jamais procede da verdade confrontemos a mentira como? com a confirmação da nossa fé na pessoa do filho de Deus Jesus Cristo irmãos isso é a Bíblia nós perdemos as diretrizes sadias e sagradas perdemos o que? a referência e a autoridade contra o verdadeiro inimigo aqueles crentes ali os crentes de Iberéia pensa gente que coisa mais linda estava lá ouvindo estava lá examinando e nós somos muito como fala encorajados a fazer isso culto ensino escola bíblica eu lembro que o pastor sempre fala ou quem está ministrando vamos lá vamos mexer vamos mexer na Bíblia vamos lá abre a Bíblia ou seja nos encorajando a manusear bem a nossa espada então é preciso conhecer a verdade eu falava assim para o Paulo Isaac Paulo Isaac ah mamãe olha a sutileza ah mas não é assim uma festa junina junina que ele tem um argumento forte ele é né é assim é uma festa vai ter pular pulo vai ter isso aquilo outro e eles não vão falar viva São João não mamãe viva São Pedro eles vão falar assim não aí eu falei bora falei olha eles vão falar assim mesmo se não falasse a festa junina a festa junina estava em tríceco e eu falei João morreu morreu Pedro morreu Paulo está tudo morto mamãe ok maravilhosos mas nós não invocamos mortos é pecado aí ele estatalou o olho assim como que é o negócio invoca nós não faz isso não né mamãe não é pecado aí eu abri lá com ele falei vamos lá o que que Jesus falou para Satanás Paulo Isaac aí ele foi lá ele ai somente o teu Deus adorarás e só ele darás culto eu falei agora tu sabe falar através da palavra de Deus eu queria ter tido essa oportunidade também quando eu era pequenininho mas aprovo o senhor escrever uma história diferente mas eu estou ensinando isso para ele esses dias ele estava jogando online comigo com um amigo que ele conheceu de São Paulo e eu conheço o Heitor e eles estavam lá jogando e eu deitada na minha cama de propósito pus ele para jogar na minha na minha mesa assim que fica lá no quarto e ele está lá jogando aí ele está lá Heitor eu não posso jogar esse jogo é de Satanás Heitor e ele foi argumentando e o Heitor falava por fim ele está lá voando para mim e falava e agora o que que eu falo falava se vira tu já tem argumento para isso você vai ser muito combatido então vocês tem que saber onde é que está a sua fé e ele foi ficando só sei que o Heitor não desistia ele foi instrumento do Senhor o Heitor para instigar o Paulo Isaac porque aí ele teve que ir não Heitor porque você viu aquela aquele hominho assim assim você observou bem é aquilo lá remete para o satanismo você viu isso assim pois é eu sou cristão achei tão bonito eu sou cristão Heitor por fim ele já estava sem paciência eu sou cristão e cristão não pode jogar esse jogo é simples não é mas às vezes é o que eu e você vamos ter que fazer nós vamos ter que combater sim às vezes aquela amiga naquela festa naquela palavra naquele filme naquela ação que por trás está o satanás nós vamos ter que falar opa peraí eu não faço isso não sabe por que é que eu não faço porque eu sou cristã às vezes a gente esquece quem que nós estamos representando aqui na terra representar alguém é muito sério e representar o filho de Deus é mais sério ainda e eu estou ensinando sim enquanto Deus me der vida sabedoria eu vou incutir na mente dele para que ele se torne um homem de Deus e ele saiba sim pela palavra argumentar ele está numa escola que é cristã porém 90% é católico e teve vez ou outra que a tia me chamou falou peraí mãe o pai já trouxe a bíblia e ele está querendo levar ela para o recreio e tem mais ele falou para os meninos 90% que vocês estavam fazendo e vocês iam tudo para o inferno aí eu aí eu falei meu filho menos menos não fala isso não meu filho pelo amor de Deus posição amados nós não vamos falar para ninguém que eles vão para o inferno assim não mas fala com jeitinho nós falamos com amor nós falamos usando nós falamos cheios do Espírito Santo porque é o Espírito Santo que convence eu e você somos o canal mas quem vai fazer trazer o convencimento é o Espírito de Deus aleluia a base maior da fé cristã é a pessoa de Jesus Cristo o Messias sofredor triunfante e glorioso o qual vem em carne morreu pelos nossos pecados ressuscitou e ao terceiro dia ao terceiro dia e hoje está à direita da majestade nas alturas a confirmação dessa verdade em nosso viver é uma das armas para enfrentar o inimigo isso aqui é a base do cristianismo nós devemos ter essa base em nós para que possam ver esse Jesus e nós como cristãos autênticos verdadeiros porque tem os falsos tem mas aqui no povo da formosa só tem cristão verdadeiro em nome de Jesus os que nos são se tornarão amém aleluia eu não tenho como sempre noção do tempo quanto tempo eu ainda tenho 10 minutos Espírito Santo Senhor me ajuda aqui em 10 minutos terminar essa lição lá no tópico 3 diz assim como se manter no caminho certo olha aí então nós entendemos que como reconhecer o anticristo como enfrentá-lo e por fim agora como nos manter no caminho certo a falta de fibra e coragem para perseverar e caminhar na doutrina que ouviram é a razão maior do desvio de muitos outros foram levados pelo fascínio do misticismo das experiências e visões muitas delas enganosas e fraudulentas ainda outros seguiram as veredas das aventuras humanas motivados pelo seu próprio egoísmo e interesses materiais ou seja aqui está dizendo que muitos os motivos pelos quais muitos saíram do caminho vimos aqui que as vezes as vezes o fascínio do misticismo os levou as experiências as visões ah lá tem mais revelação lá tem isso tem aquilo as vezes o seu próprio egoísmo as vezes uma promoção não sei as vezes interesses materiais eu não sei o que levou muitos dos nossos que não eram nossos de estarem aqui o fato é que pra eu e você nos mantermos no caminho as vezes é mais simples do que a gente pensa as vezes se eu e você simplesmente levarmos a nossa vida vivendo verdadeiramente a palavra mãe Carla se eu não aprender mais nada eu posso daqui pra frente te garantir eu não aprender mais nada daqui pra frente eu posso te garantir que com o alimento que nós temos até aqui adquirimos nós conseguiríamos viver ainda assim no caminho certo ou seja papai já nos deu nutrição suficiente pra nos manter no caminho o que é preciso então é preciso viver e obedecer o que eu e você aprendemos deixemos que a verdade divina ela permaneça em nós o evangelho irmãos puro genuíno e simples esse se tiver de verdade dentro de nós ele vai ser a base o alicerce que vai nos sustentar até o dia que Jesus voltar ele vai nos sustentar basta que as vezes a gente faça do jeitinho que a maninha falou pra mim um dia bata a mão na mesa e fala não eu não sei isso e isso isso não mas eu sei que Jesus é o caminho é a verdade é a vida eu vou seguir nesse caminho as vezes vai precisar que você se posicione na simplicidade básica do evangelho e aí logo nossa carreira que nos está proposta ela vai acabar ela chegará ao fim e aí como eu e você cumprimos ela mãe Carla tem uns deslizes aí ok Jesus se você se arrependeu deixou e segue com Cristo está tudo certo é preciso resgatar as verdades bíblicas dentro de nós as vezes vai ter que fazer simplesinho como eu estou fazendo com Paulo e aí para não dar muita informação ele é uma criança de oito anos para não encher a mente dele com tanta coisa eu inculto as verdades básicas porque se Jesus me chamar minha carreira acabar o básico eu conseguir incutir e eu e você como estamos como estamos para permanecer em Cristo é preciso verdadeiramente viver o que temos aprendido nesta casa nós seremos julgados pela palavra e eu já falei outras vezes que aquele irmão que está ali as vezes numa igreja que o ensino é raso básico ah o julgamento dele vai ser menos severo do que o julgamento do povo da regional formosa porque aqui a gente é bem nutrido lá vai estar escrito o dia que eu e vocês estivemos aqui sentados aprendendo essa palavra e simplesmente não estamos vivendo parte dela ou tu é ou tu não é ou você é crente cristão legítimo que vai saber sim permanecer no caminho certo e ter força suficiente para distinguir resistir o mal ou ele vem e vai acabar com tudo deixemos que a unção divina nos ensine oh meu amigo Espírito Santo ele é o escritor desta palavra foi ele que eu clamei quando eu fui olhando esse trem de gnosticismo foi me dando um desespero e olhando a lição eu olhava e olhava e eu lá fazendo acompanhando meu pai lá para fazer o exame e as letras da lição prestavam desse tamanho passei um mensagem para o meu pastor né pastor falei vou não estou insegura estou com medo vou não ela com as palavras sábias dessa me deu um empurrãozinho aí eu vim na quinta-feira aqui saí da consulta do boy passei aqui com a lição na mão passei aqui no com o pastor Matheus não foi minha irmã falei para fazer o que para entregar a revista falei não dou conta não aí ele me encorajou bora bora é bom é desafiador tu vai ter que descer a mão um pouquinho tu vai ter que orar a mão um pouquinho vai ter que estudar a mão um pouquinho isso é bom irmã Carla vamos embora vamos embora falei aleluia Jesus glória a Deus eu fui para o carro cheguei lá para o Eze e aí não tem jeito não vou ter que descer e foi esse amigo Espírito Santo capacidade 0,0 nenhuma 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 mas aí veio meu amigo Espírito Santo e ele foi me dando clareza e aí de repente hoje aí fica minha revista de repente eu fui comendo e eu chegava na cozinha e falava nossa que lição boa aí eu olhava e pensava mas não é a mesma que falou ontem que o trem estava confuso e eu falava nossa meu bem é forte lição é boa e ele foi achando que é trem esquisito aí a mamãe papai e aí está começando a fluir aí o Eze eu ouvi e falei pelo amor de Deus tem dois dias que está no começo para fluir quanto que é assim meu bem é depois dos três dias que eu que eu começo pois é meus irmãos é esse amigo Espírito Santo é sanção divina não tem escola melhor que a escola do Espírito Santo se tu não foi matriculado nela ainda se matricula porque eu falei para o Senhor eu falei Jesus eu não sei esses negócios não Senhor o Senhor me fez pedagoga psicopedagoga eu tenho né saindo faísca do cérebro aí o Espírito Santo falou vem cá vem para a escola do Espírito Santo que eu vou te ensinar eu vou colocar as palavras eu vou ordenar os seus pensamentos e eu vou falar através da sua boca não sei se eu consegui alcançar trazer o entendimento através do Espírito Santo a palavra nessa manhã mas espere vou orar sinceramente para que ele complete a obra dentro de você e vou concluir orar porque eu sei que meu tempo já está estourado conclusão essa lição ela nos incentiva a um posicionamento radical ou seja na raiz contra o sistema doutrinário montado pelo inimigo desde o tempo dos apóstolos o qual como câncer corrói a nossa fé divide nossas igrejas e mata nossa vida espiritual todavia devemos amar aqueles que tem sido levados pelas ondas dos movimentos provocadores das falsas doutrinas e orar por sua volta a simplicidade de Cristo como dissemos na introdução dessa lição quanto aos seus mestres usemos a sabedoria da palavra da oposição e da resistência a eles eu vou fazer uma oração finalizando mas já louvando ao meu bom Deus porque ele é bom o tempo todo e as suas misericórdias se renovam a cada manhã Deus poderoso e fiel meu amigo Espírito Santo eu quero te louvar e te agradecer pela tua palavra dessa manhã Senhor Senhor meu Deus nos ajuda sim a reconhecermos identificamos o inimigo nos ajuda papai através da tua palavra através da unção do teu Espírito a nos manter fiéis no caminho nos ajuda Senhor a sermos sal e luz onde estivermos e forja mesmo Deus o caráter cristão em nós que sejamos oposição para o mal que o inimigo ao nos olhar vejam a marca de Cristo em nós e que possamos nessa manhã papai continuar nos nutrindo da palavra continua falando aos nossos corações Espírito Santo e nos mantendo de pé eu oro em nome de Jesus amém aleluia eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus amém glória a Deus amém Legenda Adriana Zanotto